Olá, meu nome é Luana Trevisan e meu nome é Josélia Caran e hoje o Minuto Econete será sobre a lei que institui a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica. Eu especificamente vou tratar sobre os aspectos societários e eu dos aspectos trabalhistas e previdenciários. Foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União do dia 20 de nove de 2019 a Lei 13.874 de 2019 que institui a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica. Os principais aspectos societários são a garantia do exercício de atividades de baixo risco sem a necessidade de liberação de atos públicos de licenciamento, tais como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Ambiental, dentre outros, a depender da atividade. Atualmente, enquanto não seja publicado um decreto presidencial prevendo as atividades de baixo risco, os órgãos devem atentar-se à Resolução CG-SIM nº 51 de 2019 que dispõe dentre as características de atividade de baixo risco. No entanto, essas disposições não impedem que os Estados, Distrito Federal e Municípios atuem em suas respectivas competências, definindo seu próprio rol de atividade de baixo risco, todavia, tal regulamento deve ser notificado ao Ministério da Economia. Lembrando que tal direito está sujeito à revisão de ofício, quando necessário, ou por denúncia dirigida ao órgão competente. E ainda que essa liberação não dispensa a empresa do cadastro no CNPJ, inscrição municipal e inscrição estadual, quando necessário. Também foi estabelecido a garantia de prazos e isonomia na liberação dos atos públicos da atividade econômica, onde, se esse prazo for ultrapassado, haverá a liberação tácita do funcionamento da atividade. Esses prazos poderão ser livremente estabelecidos pelos órgãos competentes, sejam eles definidos ou indefinidos, sendo que será publicado um decreto que disporá sobre os prazos máximos a serem observados. Outro aspecto previsto na lei diz respeito à autonomia dos contratos, presumindo que as partes são responsáveis pelo pactuado, onde a aplicação do direito empresarial serviria somente de forma subsidiária, reduzindo assim as demandas do judiciário. Foi estabelecido também o primeiro passo para a substituição do arquivamento de documentos físicos por documentos digitais. Todavia, será necessário aguardar a publicação de um decreto, prevendo as características e particularidades para esse tipo de substituição. Ainda quanto aos aspectos de arquivamento, é vedada qualquer cobrança de taxas para os atos de extinção de empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada e sociedades limitadas, garantindo também que essas extinções ocorrerão de forma automática sob posterior análise do órgão competente no prazo de dois dias, desde que seja utilizado o instrumento padrão estabelecido pelo DREM. Outro aspecto importante diz respeito à eliminação de gastos quanto à autenticação de documentos pessoais, onde, no ato de protocolo do registro público, é possível que o advogado ou contador assuma que aquele documento é fiel ao original ou até mesmo que esse documento seja conferido com uma cópia diante do servidor que vai receber este documento no ato de registro. A lei também promoveu importantes alterações no Código Civil para dispor sobre a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, distanciando o patrimônio dos sócios ao patrimônio da pessoa jurídica, garantindo uma maior estabilidade nas demandas judiciais e também trouxe conceitos bem definidos agora sobre a desconsideração da personalidade jurídica, alcançando as principais jurisprudências sobre o tema ocorridas até então no Judiciário. Isso garante uma redução de processos judiciais quando se há algo definido agora na legislação que caracteriza a desconsideração da personalidade jurídica. Só que há de se observar a questão da IRELE. A IRELE, quando na sua constituição, teve um dispositivo revogado na Lei 12.441 de 2011 que trataria sobre uma blindagem patrimonial do sócio quando constituída uma IRELE. Só que esse dispositivo foi revogado nessa lei original e retornou agora com a Lei da Declaração da Liberdade Econômica, trazendo essa garantia de separação patrimonial do capital da IRELE e o patrimônio do sócio do titular, salvo em casos de fraude comprovada, onde também o patrimônio do titular da IRELE pode ser afetado. E por fim, uma das principais alterações do Código Civil diz respeito à constituição de sociedade unipessoal limitada, eliminando aquela figura de sociedade onde havia um sócio minoritário que não atuava de fato na empresa, o famoso 99 mais 1. Sendo assim, para atuar desta forma não é necessário nenhum tipo de transformação, visto que não há alteração da natureza jurídica. A empresa continua sendo uma sociedade limitada. Sendo assim, é necessário somente uma alteração contratual, reduzindo o número de sócios a um único sócio, protocolado na junta comercial e a empresa já fica de fato configurada como uma sociedade unipessoal. Neste sentido, houve um veto da revogação do inciso 4º do artigo 1033 do Código Civil, que dispõe sobre o prazo de permanência como sociedade unipessoal durante 180 dias, até que seja recomposto o quadro societário. Garantindo assim, aquelas entidades, aquelas empresas que desejarem recompor o número de sócios, assim o faça dentro da legislação, respeitando o prazo de 180 dias. Sob o risco de atuarem após esse prazo, de forma de sociedade comum, respondendo os sócios de forma solidária e limitada ao capital social. Tratando dos aspectos trabalhistas e previdenciários, que a Lei da Liberdade Econômica, também chamada de mini reforma trabalhista, veio trazendo, podemos dizer algumas das questões que foram alteradas com a legislação. Agora, a regra geral será a carteira de trabalho em meio digital. E embora a carteira de trabalho em meio físico permaneça vigente, ela somente será utilizada em caráter excepcional. A simples comunicação do CPF do empregado já valerá para o empregador como se ele tivesse informado a carteira de trabalho dele, visto que todos os dados do empregado vão ser possíveis de serem acessados por meio da CTPS digital. A partir do momento que forem utilizadas as CTPS digitais, todos os registros eletrônicos ali informados equivalerão às anotações exigidas por lei. O prazo de anotação no CTPS, tanto em meio digital como em meio físico, passará a ser de 5 dias e não mais de 48 horas. Ademais, o aviso das férias, que deve ser concedido ao empregado com pelo menos 30 dias de antecedência do seu gozo, passará a ser comunicado nos sistemas informatizados da CTPS digital. Outra alteração significativa da lei é o aumento do número mínimo de empregados exigidos para que o empregador seja obrigado a fazer o controle da jornada. Sendo assim, o número mínimo passará a ser de mais de 20 empregados e não, como antigamente, mais do que 10. Logo, a exigência do controle de jornada só passará para aquelas empresas que tenham a partir de 21 empregados. Portanto, para aqueles empregadores que possuem até 20 empregados e já estejam fazendo o controle de jornada, não será necessário alterar. Ainda foi extinta a obrigação de afixar os horários de trabalho do empregado em local visível, sendo necessário apenas que os horários de trabalho como se tem em registro, seja em ficha ou livro de registros. Uma novidade trazida pela lei da liberdade econômica é a criação da possibilidade de realizar o ponto por exceção. O que seria o controle do ponto por exceção? Seria a possibilidade do empregador só fazer anotações quando o empregado fuja da rotina dele, ou seja, horas extras, atrasos, afastamentos. Portanto, se o empregado permanece na sua rotina normal do trabalho, não seria necessário realizar os registros de entrada e saída, visto que poderiam ser pré-assinalados. Todavia, para ser adotado, o ponto por exceção deve ser acordado diretamente com o empregado, ou ainda, ser estabelecido por meio de acordo ou convenção coletiva. Vale lembrar que o ponto por exceção é facultativo, portanto, fica a critério do empregador se vai querer adotar ou não. Outro ponto importante trazido pela lei é a substituição do E-Social por algum outro sistema mais simples de escrituração fiscal, trabalhista e previdenciário. Até o momento, não se sabe qual será esse novo sistema. Portanto, devemos esperar por novas regulamentações. De acordo com a nota nº 1 de 2019, publicada no site do SPED, a Secretaria Especial do Trabalho, Previdência e Receita deverá editar até dia 30 de setembro de 2019 um ato normativo. Este ato normativo conjunto irá disciplinar como serão prestadas as informações em ambiente único nacional, bem como o cronograma de eliminação ou substituição das obrigações acessórias referentes a essas informações. Esse foi o Minuto Econete de hoje. Curta, compartilhe e nos vemos no próximo. Música 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 Música